Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube, aí como é que vocês estão, beleza? Tudo certo? Bom, bomba, bomba da quarta-feira! Emerson Maria não é mais técnico no Grêmio Esportivo Brasil. Antes de prosseguir com o vídeo, queria que você se inscrevesse no canal, deixasse seu like, curtisse, comentasse, compartilhasse, vamos juntos, vamos fazer esse canal crescer. Vamos em busca aí da marca dos 300 inscritos no canal. Temos uma meta, quer chegar lá mil inscritos, mas ainda está muito longe. Bueno pessoal, vamos lá então, vamos falar a respeito da saída do técnico Emerson Maria. A direção do Brasil foi pega de surpresa com o pedido de demissão do técnico Emerson Maria. Não partiu da direção rubro-negra a saída de Emerson Maria. É bom fazer uma cronologia, uma linha do tempo, porque depois do jogo contra o CSA, no Beto Freitas, quando o Brasil empatou em 1x1 com a equipe alagoana, os dirigentes do Brasil, principalmente o presidente Ricardo Fonseca, estava bastante insatisfeito com algumas escolhas do técnico Emerson Maria. Como, por exemplo, tirar os três jogadores de frente logo no intervalo, os jovens jogadores do Grêmio Esportivo Brasil. Não caiu bem, o presidente não gostou, ouviu os argumentos do técnico e solicitou uma reunião com os dirigentes, com os demais dirigentes que fazem ali, o Giovanni Alcântara e também o Felipe Gil. Foi decidido pela permanência do trabalho, pela continuidade do trabalho do técnico Emerson Maria. Ele acabou trabalhando na segunda e também nesta terça-feira, mas terça-feira à noite ele acabou solicitando mais uma reunião com a direção rubro-negra e acabou comunicando a saída dele, o pedido de saída. Foi uma decisão unilateral, foi uma decisão dele. Ele disse que não queria ouvir algum ou qualquer tipo de argumento no Brasil. Ele decidiu por sair, então Emerson Maria não é mais técnico do Grêmio Esportivo Brasil. Nessas reuniões foram definidas que o Brasil iria fazer uma análise nos próximos jogos da atuação da equipe. Se não tivesse evolução tanto técnica no campo, no jogo, como também em resultados, a direção optaria pela saída do técnico Emerson Maria. Mas antes da direção optar pela saída do treinador, o treinador acabou pedindo o boné e saindo. Bom, o Brasil teve um jogo importantíssimo nesta sexta-feira diante da equipe do Vitória. Um jogo considerável de seis pontos, até porque as duas equipes estão com a mesma pontuação. A princípio, Cirilo deve ser o comandante rubro-negro na partida. Até o momento, pelo que a gente tem de formação, apenas o Emerson Maria pediu desligamento. Mas a gente sabe que o Emerson Maria trabalha em conjunto, tanto com o seu auxiliar técnico, como também o preparador físico. A tendência é que esses outros dois profissionais também deixem a equipe rubro-negro. Enfim, é uma decisão em que os próprios torcedores rubro-negro lamentaram muito a saída do técnico Emerson Maria, porque gostaram de alguns momentos em que o Brasil acabou propondo o jogo, jogando bola. Então, até vendo a repercussão nas redes sociais do Grêmio Esportivo Brasil, a gente vê que os torcedores acabaram não gostando da saída. Mas é bom a gente salientar, né? Não foi uma saída, ou aliás, não foi uma demissão. Foi um pedido de demissão, né? Não foi o clube que acabou colocando o Emerson Maria para fora. Foi o Emerson Maria que acabou pedindo para sair. Bom, o Brasil ainda tem praticamente um turno inteiro, né? Tem mais de um turno inteiro para conquistar aí uma recuperação e fazer uma campanha tranquila na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem muito jogo pela frente, muita coisa pode mudar, o campeonato está muito parelho. Mas, obviamente, que essa saída do técnico Emerson Maria acabou pegando todo mundo de surpresa, principalmente pelo planejamento que o Brasil vinha tendo na competição. Certo, galera? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, curtir, comentar, compartilhar. Vamos juntos fazer esse canal crescer. Ative as notificações, clique no sininho aí, ativando as notificações para você receber todo o material e todo o conteúdo aqui do canal. Forte abraço e até o próximo vídeo.